E aí, jovens? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Eu trago pra vocês um unboxing de um negócio muito especial, muito esperado aí, né? Tava bem ansioso, né? O sonho de consumo, que é, né? Justamente, pô, Persona 5 Royal. Enfim, brincadeiras à parte, vamos desencaixar o Playstation 5. Tô com o Demon's Souls aqui, até agradeço o Little Zack, me deu o jogo, então. Mas é o primeiro jogo de nova geração. Tinha pego o Miles, mas como, enfim, né? Só o videogame já é bem caro, resolvi esperar pra pegar ele depois. Já que surgiu a oportunidade do Demon's Souls, né? E tem muito jogo retrô do PS4 que eu ainda quero jogar, então eu vou estar pensando muito nisso. Eu sei que muitos de vocês já viram os unboxings do Playstation 5. Eu mesmo já vi, pelo menos, acho que uns dois unboxings da plataforma. Então eu já sei mais ou menos o que esperar, mas eu queria deixar registrado aqui no canal, de qualquer forma, essa aquisição. Fora que ela só foi possível pelo apoio da galera, nos vídeos, também nos links da Amazon aqui do canal, o pessoal que compra, né? Já que eu recebo uma comissão. Então foi o meu primeiro videogame que foi comprado 100% do meu próprio dinheiro. Então é bem legal, acho que é uma conquista muito interessante. E, enfim, né? Vamos lá, sem mais delongas. Mostrar aqui pra vocês que ele tem um lacrezinho em cima pra gente abrir, né? Que é a logo do Playstation. É bem prático de abrir, então não precisa rasgar se você não quiser, o que eu achei legal. A capa, eu achei bem estilosa. Ele é grande, tá? Então, você tem uma capa maior do que a do Playstation 4, consideravelmente maior. E também bem mais pesada, sabe? Mas ela é bem minimalista. Achei o design aqui interessante, né? Que fica com fundo branco. A digital é fundo preto, né? Tem um fundo bem bonito no geral, acho até mais estilosa. Mas a do Playstation 5 físico é bem bonita também, né? E aqui embaixo a gente tem algumas especificações, como vocês podem ver aqui, né? Dos requisitos do videogame, né? Isso aqui provavelmente é pra impressão, DTS áudio, esse tipo de coisa. Beleza, bem aqui, né? Eu tô abrindo e dá pra gente puxar o videogame por aqui. Parece que a caixa, ela não, ó, ela não deixou puxar tanto pra cima. Mas é basicamente pra puxar a gavetinha, né? O que é bom. Aqui, ó, a caixa que eu acabei de tirar, ela não tem nada dentro. Só pra vocês conferirem, bem simplesona no geral. A constituição da caixa, ela é ok, né? Só achei meio zoado isso aqui de trás. Como vocês podem ver, que é bem molenga no geral, né? Então é bom tomar cuidado em relação a isso. Até uma coisa aqui do PS4 também tinha. Então, enfim, vamos aqui, né? Puxar. Tem até um manualzinho de instrução pra você não fazer besteira, né? É feito pra mim isso aqui, que eu costumo fazer besteira descaixando algumas coisas. Aqui por baixo, ó, saiu logo o controle. Então o videogame deve estar em cima. O controle bem aqui, ele vem nesse plásticozinho. Vocês podem ver bem aqui. Só tocando o controle, já dá pra ver uma boa evolução aqui do PlayStation 4, né? Eu achei a ergonomia dele mais interessante. Eu gosto do controle do PS4, não é meu favorito, né? Eu sempre preferi o do Xbox, justamente por causa da pegada, às vezes, do controle. Que a minha mão é um pouco grande. Então esse aqui, parece que ele reforçou essa questão da pegada, né? Tô clicando aqui nos botões. É diferente, sabe? É o analógico. Dá pra ver, assim, que a constituição é diferente mesmo, apesar do design ser bem familiar. Então eles mantiveram algumas coisas em relação a isso. E é o controle que tá cheio de firulinha, né? Tem vários recursos aí, feedback hepático, que eu tô bem curioso pra ver como é que isso vai ser. Mas como é uma coisa que é exclusiva desse videogame, eu não sei se todos os produtores vão adaptar nos demais jogos, né? Isso seria legal de ver, mas aí teria que ver com as parceiras da Sony como que cada uma faria a adaptação. Mas um jogo que já vem instalado é aquele Astro Playroom, que é basicamente showcase desse controle. Então isso é legal. Até que os manuais, né? Manual tá bem simples nessas edições, você não vê praticamente quase nada de muito complexo aqui, né? Acho que eu só vou pegar pra montar o parafuso do videogame, né? Que você tem que parafusar o videogame. E aqui já é um manual mais visualmente agradável. Também muito simples, né? Praticamente as coisas não vêm como manual. Aqui da TV. Mostrando a interface, na verdade, aqueles cards do videogame que ele acaba apresentando bem aqui. Então, enfim, né? Bem simplesão pra você entender. Agora é bom dar uma lida, porque até a posição do CD dá pra se enganar na hora de inserir, sabe? Principalmente quando você tá pegando o console pela primeira vez. Aqui o cabo de energia, né? Vocês podem ver que ele é bem simples. Posso até tirar aqui pra mostrar. Mas ele é bem similar porque a fonte é interna. Então você só faz plugar mesmo no videogame essa parte bem aqui. E coloca na sua tomada e é nóis, né? Bem parecido ao PS4. E agora aqui o cabo HDMI. Já tirei pra vocês darem uma olhada. Também muito simples, sabe? Não tem segredo nele. Só achei ele um pouquinho curto, cara. Vendo aqui, ó, ele não é muito longo não, sinceramente. Acho que daqui da distância da minha TV dá, né? Mas ele me parece ser curto. Agora, eu também... Faz um tempo que eu não uso o cabo do próprio videogame. Eu tenho uns aqui maiores e tudo mais. Então eu acabo usando. Mas a recomendação é sempre usar o que vem. Porque às vezes eles têm especificações de velocidade melhores do que os que você compra por aí, né? Se você, claro, não souber comprar um cabo HDMI. E só um cabo que eu já ia passando abatido, que é o do controle, tá? O tipo C. Ele já vem com um videogame pra você colocar, né? Tava ali num compartimento da caixinha branca. Aqui tem a base, tá? Pra você tanto colocar ele em pé como colocar ele deitado. Precisa parafusar isso aqui. Se eu não tô enganado, tem uma... Um... Tipo um slotzinho pro parafuso entrar. Aí você tira ele de dentro. E... Parafusa, né? Um lugar pra guardar ele, o que é legal. E bem aqui, gente, o console, né? Ele tá com essas proteções bem aqui. Que no geral, pegando, dá pra ver que é difícil de dar algum problema quando eles estão enviando. Porque ele tá até bem protegido, né? Uma coisa que o pessoal até viu os unboxings, as comparações. Que no do Xbox Series X, né? Uma coisa um pouquinho mais premium, acabamento. E aqui é mais simples. Mas, obviamente, o PS4 era assim. O Xbox One X que eu já tive... Ele era esse acabamento mais simples, né? Que é eficiente na hora de transportar. Acho que não tem nenhum tipo de problema nesse aspecto. Mas é mais uma estética visual mesmo que você tem de diferença. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, ele tá sim bem protegido. O que é o que importa no fim das contas. Bom, beleza. Tá aqui o bicho. Ele realmente é pesado, gente. Mas parece que o peso é mais pra baixo do que é pra cima, né? Então tem essa variação. Provavelmente os componentes estão aqui. E eles devem ter deixado um espaço pra circulação de ar. Pra não ter tanto problema de superaquecimento. Então, esse tipo de tamanho aqui é uma coisa até que me conforta um pouquinho nessa questão de ser silencioso, de não dar problema a longo prazo, né? Normalmente, quando tenta colocar muitas peças em um espaço menor, ele pode dar problema nesse sentido. Então, eu mostro ali em pé aqui pra vocês. Como ele é grande, eu tive que dar um certo espaço. Mas dá pra ver. E, enfim, eu vou dar uma giradinha nele aqui. Só pra vocês verem os lados, ó. Em branco. Aqui atrás, as saídas de ar. Como vocês podem ver. Aí vai ter, né? Aquelas saídas que a gente já conhece, né? Que é o AC, o HDMI, o DLAN e duas USBs aqui atrás, né? É um pouco difícil de focar, gente. Porque eu só tô gravando com uma pessoa aqui. Aí é difícil, mas, enfim, tá aqui. Aqui do outro lado, a gente tem detalhe do PlayStation. Posso até colocar meu dedo aqui, porque ele é aberto. Então, isso aqui atravessa pra parte interna, que é justamente aquela parte preta do videogame. Então, detalhe de design até legal. Então, agora que ele é deitado, pessoal, né? Isso aqui, claro, se você for usar ele desta maneira, é só colocar a base embaixo e ele vai ficar nessa posição. Então, tem o leitor, como essa versão é de disco. Ele fica bem aqui. Se não for, ele perde esse tumorzinho que a galera fala, né? Então, fica até mais agradável o design. Mas, embora eu tenha visto ele aqui pessoalmente, não acho que é, assim, um videogame tão feio. Ele acaba só sendo diferente na questão do design. E na questão das entradas, você tem duas USB, que é a tipo C, menorzinha, que provavelmente é do controle, e uma USB normal. Então, no total, são quatro entradas USB, o que é bom pra colocar HD externo e por aí vai, né? Se você quiser rodar os jogos do PS4. E tem um botão aqui de ligar, creio eu que você... Esse aqui é de ligar, que é o menorzinho. E o outro que é pra ejetar o disco, né? Provavelmente, acho que são esses botões aqui. Dois botões e duas entradas. Só um detalhe legal aqui, gente. Tem um logozinho da Sony aqui em cima. Não sei se vai dar pra aparecer. E eles colocam também vários pininhos, né? Cozinhas bem pequenas dos botões do PlayStation, né? O triângulo, o quadrado, o X e por aí vai. Eu vou bater uma foto e vou inserir, que é um detalhe bem legal. É da questão do design do videogame. Bom, então vamos encaixar a base aqui, mas antes de mais nada, é só mostrar pra vocês que ela tem uma parte aqui que é pra justamente encaixe do videogame. E essa parte gira, né? Você vai mexer bem aqui, ó. Gira pra alinhar, pelo menos pra ficar em pé. Aí isso aqui abre o compartimento do parafuso, que você precisa tirar daqui e colocar por aqui pra pregar com o console. Beleza, então você precisa vir aqui, né? Tirar um negocinho redondo daqui do centro, né? Pra abrir o espaço de parafuso. Aí dentro aqui da base, dá pra guardar esse negócio redondo, né? Ele tem um localzinho aqui onde tava o parafuso pra você guardar. Você guarda aqui. Aí tá bem aqui instalado, tá? É só colocar mesmo, ele encaixa bem até e parafusar. Ou então, né? Até o manual fala que você pode usar uma moeda. Eu fiz com uma moeda e ficou bem apertadinho, porque ele é um parafuso que tem um espaçozinho aqui pra colocar a moeda e dar uma girada. Então tá aqui ele em pé novamente, né? Ela tem uma boa aderência até essa base aqui, né? Ela é um pouquinho bamba, você pode mexer que ela vai se movimentar um pouquinho, mas não é nada demais. Isso aqui ficando em pé, dificilmente ele vai cair, porque realmente a aderência dela é boa. Então, no geral, apesar de ser uma solução um pouquinho mais complicada ali pra você parafusar, ao invés de colocar só o console, eu não acho que é uma coisa que vai dar problema, sabe? É só montar uma vez, colocar ele na distante e é isso aí. E antes de mostrar o videogame, pessoal, ligado, só abrindo aqui o Demon's Souls, ele tá até no saquinho aqui pra justamente abrir no unboxing, né? Ele chegou bem antes, acho que quase uma semana antes do Playstation aqui, que foi da Amazon, então é bem mais rápido em comparação ao lugar que eu comprei o videogame. Mas eu optei por comprar lá, que é lá na Kabum, pelo preço mesmo, né? Tava bem mais em conta no geral. Pronto, saiu o plástico, quase que não sai bem aqui, né? Vamos ver internamente. O CDzinho. Vem um código aqui, foi-se do ceifador, incentivo de pré-venda. Eu não sabia que vinha, porque não tem nenhum indicador na caixa, mas, enfim, ele tá bem aqui. Aí atrás deve ser o código, como normalmente acaba sendo, né? O CDzinho parece que é uma homenagem à capa, acho que do primeiro jogo, ou era uma arte promocional. É do cavaleiro, então fica bem legal aqui, bem interessante. E por trás tem o manual, né? Atrás da caixa. Bem simples, ó, no geral. E o design, ele lembra demais os do Playstation 4. Tanto que você consegue colocar com umas de PS4 aqui, e a diferença vai ser a tarja branca. Pra quem gosta de empilhar, ou então colocar uma do lado da outra, é até legal, né? Que eles não mudaram tanto, assim, o design, né? Apesar de normalmente mudar alguma coisinha ou outra. Mas, enfim, como é Blu-ray, acredito que é uma padronização da mídia, talvez. E aqui a parte de trás da caixa, bem padronizada. Beleza, então aqui tá ele instalado, tá? O design fica até agradável, parado aqui. Eu só tive uma impressão, rapidamente, que parecia que ele tava um pouco inclinado pra frente. Mas a impressão, que é um design um pouco futurista, digamos assim, e a luzinha dele acende aqui, ó. Ela fica acesa, tanto a do console, como também a do controle. Se você clicar bem aqui, ela vai acender, ó. Vocês podem ver que é bem interessante. Pelo que eu vi, tem que sincronizar aqui com o videogame pra ele poder funcionar corretamente. Mas, enfim, tá tudo certinho aqui. Isso é o que eu queria mostrar pra vocês. Vou dar uma testada, ver como que o videogame é, né? Assim, as funcionalidades que tem. E tentar abrir live aí, assim, que a minha Playstation Camera chegar pra gente ver o software de gravação de live dele, né? Se fica legal ou não, peguei a PS Camera a uns 90 reais com os cupons de desconto que o pessoal lá da loja deu, né? Pela redução da Sony. Então, acho que vale a pena. A gente vai testar aqui no canal, fazer umas brincadeiras. Live Demon's Souls, pegar uns jogos de anime antigos e testar, né? Os Personas também. Então, vocês vão ver bastante conteúdo em relação à PS5 aqui. Queria agradecer a todo mundo que viu o vídeo. Um grande abraço. Fiquem por aqui. Até mais, pessoal. Falou.